Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Você sabia que é possível apagar todas as mensagens do Facebook Messenger pelo PC? O recurso não está presente de forma nativa na versão web da plataforma, mas existem extensões que possibilitam a ação. Neste tutorial, nós vamos ensinar como usar o plugin. Apague todas as mensagens para o Facebook no Google Chrome. Para fazer o download, basta procurar por esse plugin no TechTudo e clicar em Baixar. Em seguida, clique em Usar no Chrome e confirme em Adicionar extensão. Agora, clique no ícone do plugin para abrir o Messenger. Repita a ação para iniciar o processo de exclusão das mensagens. Você pode optar entre Apagar todas as mensagens e Escolher e deletar. A segunda opção permite marcar conversas específicas para pagar. Por fim, basta clicar em Delete Select Messages.